4 anos de fazer uma feira internacional custa muito a uma empresa que está direcionada completamente para o mercado da exportação e vir aqui a uma feira como esta, com esta força toda foram 4 anos parados mas com 4 anos com uma vontade de entrar este ano aqui com a vontade de fazer uma feira condições investimento à sério de forma a podermos marcar a presença de uma forma persistente e constante de mostrar que nós queremos ao futuro, não é o dia 2, é o dia da minha vida concorrer com design é concorrer com gosto e o gosto daquela pessoa é diferente da pessoa A para a pessoa B e o Zé e a Maria como se suma a dizer, cada um tem o seu gosto e cada uma depende de si próprio entrar nesta competição a única coisa que nós fazemos é tentar encontrar um balanço equilibrado para que o design e o custo da peça e é aí que nós somos muito fortes, nós encontramos mesmo uma forma de encontrar o design, o minimalismo de forma a tornar uma peça bonita, atrativa mas competitiva e a fora do mundo, capaz de ser suportada por qualquer pessoa e este é o convite que nós fazemos às pessoas a trazerem o design para o seu caso se nós melhorarmos em conjunto com as outras empresas portuguesas a imagem que a indústria portuguesa possa ter neste setor todos em conjunto conseguimos alavancar aqui uma mais-valia muito grande para o mercado nacional estar aqui na ESH com o dobro do tamanho daquilo que estávamos há 4 anos atrás tem uma única leitura uma delas é demonstrar as coisas que não estávamos cá, não caímos com a pandemia, pelo contrário foi o nosso melhor ano, foi o primeiro ano da pandemia em que todas as empresas italianas do setor estavam encerradas foi o melhor ano de sempre da Water Augusta e nós estamos aqui ao mesmo tempo em paralelo com a ausência entre as grandes empresas do mercado internacionais como a Don Braque que estaria aqui neste espaço VAG que está a criar a sua frente que é grande empresa do setor que não vieram com medo do futuro do mercado nós não temos medo do futuro, viemos para aqui mesmo para demonstrar que nós estamos aqui para durar e para ficar trouxemos a este mercado 3 certificações novas para os Estados Unidos, para a Dinamarca, para a Alemanha e para a Noruega estas novas certificações trazem-nos uma ampla abertura do mercado com uma capacidade inacreditável de crescimento e é aí que nós queremos agora nos satisfocar, o que nós devíamos neste ano trazer para trazer novos elementos trouxemos madeira, trouxemos mármore nacional, trouxemos o mármore viena, trouxemos, queremos trazer a indústria da Marinha Grande também juntamente com esta indústria da metalúrgica, juntar ambos os designs, usar candideiros antigos de forma a poder acompulá-los com chuveiros, queremos fazer estes jogos novos e juntar a nossa panóplia de acabamentos que é da Mix & Match que está sempre a crescer e é isso que nós trazemos novidades neste ano ao setor procurar novos mercados, procurar novas soluções através do design, através da inovação se nós não tivéssemos isso para fazer no dia-a-dia não conseguiríamos estar aqui Música 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 Música